Diretoria do Bilionário Flamengo abandonou o torcedor raiz? Fala galera, gente boa, beleza, tranquilo? A diretoria do Bilionário Clube de Regatas do Flamengo está deixando o torcedor raiz abandonado? Eu sou o Wagner Lemos e vamos falar do aparente abandono por parte da diretoria do torcedor que frequentava a antiga geral do Maracanã, extinta após a modernização do estágio. O que fazer com os ingressos tão caros? Vou contar tudo só para você, mas antes quero te convidar a fazer parte aqui do Ligados no Fla. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar ligado, para você ficar atento em todas as novidades nos prováveis números das partidas do Flamengo, além das polêmicas envolvendo o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. É para você ficar ligado, hein? Que o Flamengo está em outro patamar financeiro em relação a outros clubes do Brasil, nenhum ser normal seria capaz de negar, mesmo sendo da torcida adversária. Mas será que, como consequência, a torcida está ficando elitizada nos estádios? Em 1999, cerca de 23 anos atrás, era possível assistir a um clássico do Flamengo, típico Flamengo e Grêmio, um clássico nacional, por apenas R$ 2,00 o ingresso na geral. Aliás, Flamengo ganhou esta partida amistosa por 1 a 0, gol de Lê, nos minutos finais do segundo tempo. Em 1999, além do Maracanã ainda ter a configuração de estádio para todas as classes sociais, o Flamengo não era essa potência financeira que hoje se apresenta. No jogo entre Vélez Sartre pela semifinal da Libertadores contra o Flamengo no Maracanã, a renda superou os R$ 5,5 milhões. R$ 6,5 milhões foram 61.519 torcedores pagantes e R$ 66.635,00 presentes no Maracanã. Aliás, o Nordeste que esta semana se viu envolvido na polêmica sobre a lamentável frase da diretora do Flamengo e mulher do presidente Landim, Ângela Machado. Olha, você pode conferir tudo assistindo ao vídeo. Diretora do Flamengo pede desculpas a nordestinos e reconhece governo eleito. O torcedor rubro-negro no Nordeste proporcionou ao Mengão 3 das 4 maiores bilheterias da história do futebol do Nordeste. A maior de todas foi no jogo que deu início ao título da Copa do Brasil este ano. Entre Autos e Flamengo, a renda foi de R$ 3,64 milhões. O terceiro maior público, maior renda foi entre Ceará e Flamengo, 2x2 em 14 de maio de 2002. Um público de 52 mil pagantes. Outro foi Fortaleza e Flamengo neste ano, R$ 2,3 milhões. Outro sucesso de renda foi o jogo entre Flamengo e Fortaleza neste ano, R$ 2,3 milhões de arrecadação, jogo válido pela Série A. Eu não sei a sua opinião, mas o conselheiro do Flamengo criticou a atual diretoria por conta do cancelamento da FanFest no Maracanã. A ideia era fazer como lá em 2019, na disputa contra o River, lá no Peru, em que o Mengão venceu por 2x1 nos minutos finais com aqueles gols do Gabigol. Sem dizer o motivo, a diretoria liderada pelo presidente Rodolfo Landim decidiu não fazer a FanFest deste ano. Tirando a possibilidade do torcedor raiz, que não assiste a um jogo no Maracanã há muito tempo por conta do alto valor dos ingressos, ver uma final de Libertadores no Templo Mundial do Futebol. Abre aspas para o conselheiro do clube, que fez duras críticas numa entrevista ao Coluna do Fla. Abre aspas. É a diretoria mais vitoriosa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Tem muitos méritos, mas erram nas pequenas coisas. Esse relacionamento com o torcedor rubro-negro, essa questão que houve agora dos aviões, das caravanas, que houve um problema. O Flamengo poderia ter abraçado essa gente. Essa gente não podia ter ficado no chão. É o sonho do torcedor. O cara pagou para ir, afirmou lá Haroldo, um conselheiro, em entrevistas ao Coluna do Fla. Apesar da magnífica gestão financeira de Rodolfo Landim à frente do Flamengo, falta sim dar um valor maior ao povão. Ao torcedor que ia ao Maracanã, comprava ingresso para ver um elenco muitas das vezes esforçado, mas limitadíssimo. Foi por esse torcedor que o Mengão jamais caiu. É verdade que o torcedor elitizado também passa por problemas, como os que compraram aí ingressos por uma empresa de turismo e não conseguiram viajar para ver a final lá entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas nada comparado ao que está sendo feito com os torcedores do povão, que não tem nem como comprar um pay-per-view para assistir a partida do Mengão do sofá. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a diretoria está correta em deixar de lado o torcedor que não dá muito lucro ao clube? Isto porque um ingresso mais barato dará uma rentabilidade menor aos cofres do Flamengo. O que você acha? Um novo estádio? Será a solução? Deixe aí nos comentários. A você que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Deixe também o seu like e ative o sininho das notificações para que possamos fazer mais vídeos, mais conteúdos como este aqui no canal, ligados no FLA e trazer boas discussões só para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri